While you are sitting, you need to take off the landing, and whenever the bus is not flying, you're on. Gonna deliver on the air. Please note this while to use the life jacket. The life jacket is now the seat inside of me, the jacket when you're playing it. Estão também usados como um dispositivo de vovó. Para usar o lifejacket, por favor, não clare em sua mão. Segure-se com o link do meldito front. Eles vão inflater-se por desfazer-se, por desfazer-se. O vestido também pode ser inflatado por desfazer-se. E os passagens devem inflater-se apenas quando deixam de desfazer-se. Este é o sul da operadora. A leitura dos registros se encontram nas bolsas das cadeiras da rota frente. Compreta estas duas horas. Obrigada. Estes são não de smoke. Eu recomendo que vocês lhes façam. 1 2 1 2 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.